Yo! Aqui é Afrocat Diretamente para o estúdio Estamos em dia de gravação E lá vamos nós Sabes como é que é? Por que está tudo assim no silêncio? Não pode pá Tô a seguir o GPS E fazer freestyle tudo ao mesmo tempo Não sei se vou conseguir isso Sabes como é que é? Não vale a pena duvidar Niga, eu sou demais Faço coisas com o mic Coisas que não és capaz Quando venho tenho certeza que eu ataco É assim que eu venho para o Remsi de verdade Quando eu estou na estrada Nigas sangram bofatada Porque falam ainda mais Não vou ter que continuar assim boy Quer que se faça Diz o que é que foi Às vezes falo à toa Mas é assim que vos dói Porque Afrocat é bom no microfone Tu já sabes Rap todo o dia inteiro Sem sentir fome Yo! Vou olhar no GPS Para ver onde é que vou E vou chegar já no studio Eu vejo um carro vermelho A minha frente Estou a rimar dando o cabo da tua mente Estão boa no GPS Sempre a falar Está me atrapalhar Deixa-me rimar Cheia que é que se faça Afrocat Cai angulo Aqui niga Sabes como é Ninguém se mete Eu pulo o muro E você faz o mesmo Caes e ficas muco Vai me cuidar tipo sugo Eu adoro ver esses niggas Todos a serem maltratados por mim Eu dou-lhes nas barrigas Oh! As minhas rimas às vezes fogem Mas eu fico atento Tenta buscar Que é que se passa Yo! Nigga! Oh! Get Slow down Yeah! Get this one Oh! Já estão abrindo o portal Hum? Já estão abrindo o portal Ainda nem tá ok Acho que já me viram aqui Tem câmera anyway Tem câmera Ai não Vou ver Seis Ou 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 Passa Ou Ou Educando Ou 入re Homem não faz destino, destino faz o homem Rebas vão, outros vêm, outros somem Aqui ainda estou e sei aonde vou Não encontrei o destino, o destino me encontrou Levado pela vontade que trago Atravessei mais destino Muitos niggas como eu pensaram que eu desapareci Me fizeram livre, sempre estive aqui a contribuir Para quem não acreditou agora estou de volta Minha arma em minha mente, a rima em minha escolta Fui forçado a votar por causa dos falsos M6, surgem mais de 100 por mês, agora cadê vocês? Continuo criando rimas malignas Para enfrentar as pessoas inimigas A bloqueta agora tem a mente zangada Por cada um dos falsos M6 que não fazem nada Pelo hip hop, que toca toque, passa o pop E se aproveitam dele para chegar no top Como eu não apentei, rimas preparei Tudo apreciei e agora que eu voltei Abram alas, falsos M6 Quer dizer ao pai do rap e também ao avô Que tinha eu os meus stress quando soltei o meu flow Me ensino o rap, a minha vida mudou Curtir os vídeos foi dread, o veneno pegou Nunca fui ter de tudo, mas tive um gravador Idealizei o meu mundo, expulsava a dor E foi na província de Malanjo onde o meu umbigo secou Mas foi bom crescer em Luanda, boi, cuio O tempo anda assim, o tempo passou O flow melhorou e marcou uma era que já vazou Hoje os niggas querem o trono, estou ambi e não dou Tudo que hoje se clona, o original eu que sou, boi Estarei aqui, vai valer o passado Minha missão estou a cumprir, não estou preocupado Sou um MC, não é que estou ocupado Milhares estão a surgir, vou manter o legado Nunca desisti, estou aqui, soldado da Moango Assassino qualquer MC que se arma em Rambo Uso balas e facas, fabrico rimas raras Tu não igualas, só falas, portanto vê se calas Isto teu mundo não é real, influenciado, sentiste que hai angulia Fáaaaaaah Ah, isso foi bem Ah, isso foi bem Tomei o outro, mas é bom essa frase É, sim Eu esqueci o garoto, apenas queria dizer garoto Você viu? Eu vou fazer isso Mas ela deveria vir Eu não sei porque ela não veio Eu vou e-mail ela Ela pode vir outro dia O tempo passa e a verdade aparece De forma errada julgamos o que só parece Acordar é só stress É bem melhor quando estou dormindo Nice Nice Porque acordar é só stress É bem melhor quando estou dormindo Eu não paro Eu queria dizer algo É mais um estilo livre Pois é assim que um verdadeiro Rapeiro vive Acabo de gravar agora Tá bom Não sei o que vais achar Nigga Tem tom É o que interessa Quero estar nessa Mais uma vez na estrada Nigga não liga a Vanessa Porque ela está em outras Você também fica Quer que se passe Sepretória Não é bem fica Entrei a toa Nem sequer liguei o sinal A polícia vai me chamar Isso não é normal Oh Sempre em frente eu vou Mais uma vez Rimando em português Nigga Sabes como é Quem é? É o K.E.T.T. Aquele nigga Que rompe todo mundo Quando chega na área Sabes como é? Oh Não vou insistir nesta rima Vou mudar agora Nigga Chama tua prima Desculpa lá Estou só a falar à toa Sabes como é? Eu não rimo sem boa Tchau Tchau Tchau